A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício dos senhores, Ângelo Shecker, prefeito de Viçosa, Edson Teixeira Filho, prefeito de Ubar, Ricardo Andrade, prefeito de Cajuri, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito de Guiricema, Emanuel Franklin Rodrigues, prefeito de Dona Eusébia, parabenizando a Assembleia Legislativa pela criação dessa comissão e reivindicando o retorno das linhas férreas mineiras. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu queria pedir desculpas, nós estamos com o plenário aberto e com esforço concentrado de votação dos projetos, já que nós temos um prazo para a entrada em recesso da Assembleia Legislativa, então nem pude aguardá-los aqui, estamos fechando uma discussão em torno de alguns projetos, construindo alguns entendimentos no plenário. E eu não tenho ainda a lista de todos e todas que estão aqui na nossa audiência, eu registro a presença da vice, presidente dessa comissão, a deputada Marília Campos, e eu vou suspender essa reunião para alguns momentos, até para que a gente possa ter a lista completa das pessoas que estão conosco aqui nesta manhã, estão suspensos nossos trabalhos. Registrar as presenças, já citei a deputada Marília Campos, vice-presidente dessa comissão, queria também registrar a presença da Marcela de Lacerda Trópia, Marcela está à minha direita, ela é da equipe de transição do próximo governo. também do meu lado aqui, do lado da deputada Marília, o procurador-chefe da assessoria do Procurador do Estado de Minas Gerais, o doutor Cássio Roberto Santos Andrade, representando o doutor Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Ao lado dele está o procurador do Estado de Minas Gerais, doutor Valmir Peixoto Costa. Queremos agradecer a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais por essa presença constante nessa discussão da antecipação da renovação da concessão ferroviária, na questão também das multas, a ação dos nossos procuradores, doutor Cássio, doutor Valmir. Agradecer também, está presente conosco também a doutora Raquel Alckmin, assistente do advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Levo o doutor Onofre ao agradecimento da Assembleia Legislativa, dessa comissão, e creio que falo em nome de todas as ONGs, do CREA, da Associação Mineira de Engenheiros, de todos que participam desta reunião, o agradecimento à nossa Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, com atuação muito segura em favor do Estado de Minas Gerais. Registro também, nessa mesa, a presença do doutor André Luiz Tenuta Azevedo, diretor da ONG TREM, Gerson Aires de Moraes, vice-presidente do Circuito Turístico Serras de Minas. Tivemos oportunidade de estarmos em Viçosa, na segunda-feira, tivemos uma grande reunião em Viçosa. Parabéns, Gerson, a presença dos prefeitos da região. Li, deputada Marília, aqui, uma mensagem dos prefeitos da região, todos muito interessados na volta da linha mineira. A linha mineira que liga Belo Horizonte ao porto de Açú, no Rio de Janeiro, para além disso, há tantas cidades que estavam presentes lá em Viçosa. Depois, tivemos oportunidade de estar na Universidade Federal de Viçosa. A linha do trem passa dentro da Universidade Federal de Viçosa e é naturalmente uma ligação de um lado da cidade ao outro que poderia muito bem ser utilizado. Eu fiquei apavorado com o trânsito de veículos em Viçosa. Numa segunda-feira, ninguém entrava em Viçosa, estava dando para sair. Agora, entrar, não tinha jeito de entrar em Viçosa e atravessar em direção à Universidade. E uma linha ali, abandonada. Abandonada pela Vale durante todos esses anos, sem nenhuma utilização, poderíamos perfeitamente ter um veículo leve sob trilho que pudesse fazer o transporte de passageiros ali. Muito obrigado, Gerson, pela recepção. O deputado Roberto Andrade nos ofereceu um almoço, tinha doce de leite Viçosa, tinha queijo, o negócio estava bom demais, foi muito bom lá, foi um trem bom lá em Viçosa. Muito obrigado pela recepção, Gerson. Queria registrar também a presença do doutor Ricardo Soares, representando junto com Tiago Muden. Tiago Muden está ali, os dois representam a Nipon Steel, uma das donas da Uzi Minas, aqui no nosso país, em Minas Gerais, essa empresa que honra tanto Minas Gerais, há tantos anos no nosso Estado, e interessada nesse momento em toda essa questão das ferrovias, do avanço ferroviário no Estado de Minas Gerais. Para a nossa alegria, recebemos o líder na Câmara Municipal de Três Corações, o vereador Francisco Carlos Pinheiro, também ferroviarista, filho de ferroviários, e já de olho no trem, lá, no trem do rei, lá que vai ligar Lavras, Três Corações, Varginha, e ele já está de olho nesse trem, para não perder esse trem. Não é, vereador? Muito obrigado pela sua presença. Professor José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente das Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros. Conosco também José Roberto Barbosa da Silva, representante da Petrocite Portos S.A. Bem-vindo novamente, não é mesmo? Muito bem-vindo, doutor José Roberto. Registrar também a presença do professor Antônio Augusto Moreira de Farias, da ONG TREM, Ângelo Tesolini, diretor da GGO 5. Muito obrigado, Ângelo, pela presença. Ney Nascimento Júnior, diretor comercial da GGO 5 Logística, Muito obrigado, doutor Ney, pela sua presença também. Nós estamos recebendo gente lá da... Em Orsini? Estamos recebendo gente lá de São Mateus, Espírito Santo, Vitória, todo mundo interessado, não é? Os capixabas não querem perder o trem também, não, e nem nós, não é, Marília? Queremos perder o trem. Professor Carlos Orsini, presente também, diretor executivo da YKS e consultor do Banco Mundial. Lembrei de todos, não é, gente? Fiz referência a todos. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença também da Marcela Trópia, representando o próximo governo de Minas Gerais e fazendo as anotações para a equipe de transição compartilhar com o governo. era nosso interesse realmente que tivéssemos aqui a representação do próximo governo do Estado de Minas Gerais. Nós queremos agradecer todos esses players que têm contribuído com a Assembleia Legislativa nessa discussão e queria fazer um rápido... uma rápida lembrança de tudo o que aconteceu até esse momento. claro que André Tenuta, Gerson, todos, a Sociedade de Engenheiros, o CREA aqui presente, o Dr. Valmir está presente aqui com o nosso CREA desde o início. Muito obrigado. Levo nosso agradecimento ao CREA por essa participação tão notável aqui também na comissão. poderão falar também, mas nós despertamos, de repente, para a antecipação da renovação da concessão ferroviária. Como você sabe, Marcela, nós temos uma concessão por 30 anos, já estão vencidos aí mais de 20 anos e o governo federal, então, queria uma antecipação e teríamos mais uma concessão para 40 anos. Mas o que nós descobrimos é que essa antecipação da renovação, o dinheiro que deveria ser pago, que o Espírito Santo fala em 12 bilhões, mas o governo deixaria por 4 bilhões a ligação de Belo Horizonte com Vitória e também a ligação de Belo Horizonte com Rio de Janeiro. O dinheiro, então, iria para a construção da FICO, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, o dinheiro de Belo Horizonte a Vitória, e o dinheiro da MRS, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, iria para o Ferro Anel de São Paulo. Minas Gerais não ficaria com absolutamente nada. Nas discussões que nós fomos fazendo, nós vimos que o governo federal acenava para Minas Gerais com a possibilidade de termos os conflitos urbanos resolvidos. Nós não aceitamos, nem a Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais aceitou, porque depois de 20 anos de concessão, eles não resolveram os problemas dos conflitos urbanos, as chamadas passagens de nível, como que agora eles iriam resolver. Deveriam ter feito isso. O dinheiro que a gente quer para Minas Gerais é para novas linhas e para retomada de trechos, como o trecho de Lavras, Três Corações, Varginha, e outros trechos importantes. Nós temos já feito e já solicitamos à MRS um estudo do Ferro Anel de Belo Horizonte, ligando com o aeroporto industrial de Confins e tirando de 22 cidades o trem de carga que passa hoje nessas cidades e reivindicando essas linhas para trem de passageiros dentro da região metropolitana, tirando esse sufoco da região metropolitana. Nossa querida deputada Maria Campos às vezes fala, estou aqui em contagem, gente, e demora mais de hora para chegar aqui na Assembleia Legislativa. Ela é muito nova, mas eu peguei o subúrbio que ia para Betim, passava em Bernardo Monteiro, na casa do meu tio Zé Leite, e passava na contagem de Marília Campos, e era muito rápido chegar em contagem, não é, Coutinho? Chegar em Betim para chupar Jabuticaba, era muito fácil. É isso que nós queremos de volta. Essas linhas que estão na região metropolitana, que elas sejam utilizadas para trem de passageiros e lembrando sempre a lembrança que faz tanto o André quanto o Gesso, as chamadas short lines, as cargas de pequena distância serem transportadas. Algumas pessoas falam que a deputada Marília Campos, eu, que nós acordamos por causa do apagão das rodovias com aquela paragem dos caminhões. Nada a ver. Nós já tínhamos feito uma audiência, uma grande audiência na Assembleia Legislativa, com a presença da NTT, com a presença do DENIT, as empresas de transporte de cargas de trem, aqui na Assembleia Legislativa, num grande auditório que nós temos, discutindo a questão do trem. E depois veio para corroborar com a posição da Assembleia Legislativa, veio a parada dos caminhões que deixou todo mundo desabastecido de tudo. lembrava o Gerson ou o André, não sei, que o único lugar no Brasil que não ficou desabastecido de combustível foi Paulínia, porque Paulínia é ligada, não é, doutor Orsini? O transporte é por trilhos, então, diferente de outros lugares do Brasil, especialmente em Minas Gerais, doutora Marcela, que hoje está totalmente desassistida nessa questão. Queria, nesse passo, antes de passar a palavra da deputada Marília Campos, queria, nesse passo, lembrar aqui o papel fundamental das ONGs. Eles é que vêm segurando este, esta bandeira já há muito tempo e foram acumulando um conhecimento espetacular dessa questão ferroviária no Estado de Minas Gerais e a dívida histórica com Minas Gerais do governo federal, dos governos que sucederam e que abandonaram os trilhos. Nós, que tínhamos subúrbios de Belo Horizonte para Brumadinho, Belo Horizonte para Betim, Belo Horizonte, Reacima, Raposo, Nova Lima, ficamos com um trem de superfície chamado metrô de 27 quilômetros. só de bonde dentro de Belo Horizonte nós tínhamos 78 quilômetros de linha que foram retiradas do centro de Belo Horizonte. Chega, não é, gente? Leve esse recado, Marcela, anote isso, chega. Nós não aguentamos mais isso. Mas temos duas grandes vitórias, deputada Marília. A primeira, e claro, sempre lembrando das ONGs e das instituições, mas lembrando a nossa advocacia geral, ela foi firme, imediatamente ingressou em parceria com o Espírito Santo, depois extrajudicialmente provocou, depois deu um documento que eu levei para o Tribunal de Contas da União, depois de tudo o Tribunal de Contas da União tem que se manifestar, juntamente com o deputado Fábio Ramalho levamos ao Tribunal de Contas da União toda essa provocação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e entregamos ao presidente, o ministro Raimundo Carreiro e tivemos aqui algumas semanas atrás uma audiência com a presença dos técnicos do Tribunal de Contas da União e os pedidos que nós fizemos e aí fomos liderados pelo deputado Domingos Sávio presidente da Comissão de Viação e Transportes fez com que atrasasse as audiências em Minas Gerais Minas Gerais tinha a previsão de uma audiência em Belo Horizonte mas nós conseguimos uma solicitação do deputado Céline do Cintro Céu e que o deputado Domingos Sávio levou conseguimos no Vale do Aço depois conseguimos em Governador Valadares e nesse momento o Tribunal de Contas da União nem recebeu os documentos ainda das audiências ocorridas em Minas Gerais portanto neste governo neste ano e aí nós temos que comemorar mesmo como vitória parabenizar a nossa advocacia geral nesse ano não acontece antecipação da renovação da concessão ferroviária me perguntava os consultores agora doutor Gustavo doutor Felipe doutora Cristina Magalhães a posição no relatório final qual que é a posição no relatório final nós somos favoráveis a antecipação da renovação da concessão ferroviária mas a Vale larga a linha mineira fazemos uma nova licitação da linha mineira ligando com o porto de Açú e é uma licitação com transporte e carga passando por Ouro Preto Nalcã e todas aquelas empresas existentes ali e transporte passageiros também hoje nós estamos reduzidos a soja e minério mais nada nós não estamos transportando mais nada então nós queremos que essas linhas recebam uma nova licitação pode antecipar não tem problema agora o dinheiro fica em Minas Gerais também não vai um centavo para fora de Minas Gerais esse financiamento cruzado com dinheiro indo para o centro-oeste e para São Paulo nós não aceitamos antecipação também faltam nove anos para terminar nós vamos preparar agora a licitação para frente se não houver antecipação nós vamos ter um bom tempo para preparar a licitação lá na frente dessas linhas muito bem a Vale a MRS demoraram muito não é para resolver as questões a situação dos conflitos urbanos o sofrimento de Valadares o sofrimento de Juiz de Fora e das nossas outras cidades nós vamos então ter uma licitação e vamos ver as empresas que vão competir e dar outro sentido para as nossas linhas em Minas Gerais depois temos uma outra grande vitória Gerson a outra grande vitória foi a ação dos deputados federais obstruindo a votação de uma medida provisória que colocava o dinheiro da multa da Vale pelo abandono da linha mineira que liga com o porto de Açú e passa pela Viçosa lá do Gerson iria para um fundo gerido não sei quem esse dinheiro seria usado no país todo o dinheiro 600 milhões do abandono da linha mineira 680 milhões me corrigiram outro dia 680 milhões pertence a linha mineira pertence a Minas Gerais pertence a outros trechos e com caducou a medida provisória na semana passada então nós não teremos também este fundo ferroviário que ele levaria o dinheiro de Minas Gerais também é outra grande vitória queria compartilhar com todos essa grande alegria que nós temos registro com muito prazer nossa grande liderança da pecuária da agricultura ambiental nosso líder aí da roça daqui a café bom lá do sul de Minas deputado Antônio Carlos Arantes está sentado lá embaixo muito obrigado pela presença deputado Antônio Carlos Arantes que faz parte também desta comissão extraordinária para a ferrovias mineiras eu queria pedir licença um pouco e passo o comando dessa reunião e ela tem a palavra e depois dará sequência com a palavra do André que fará uma apresentação do Gerson também eu peço licença um pouco passo a presidência dos trabalhos essa notável deputada ilustre deputada por quem tem o maior respeito a deputada Marília Campos que é presidente desta comissão deputada por favor presida essa audiência eu sairei um pouco mas logo voltarei muito obrigado com licença bom dia a todos também bom dia a senhora Marcela própria essa comissão que é extraordinária pró-ferrovias ela é uma comissão que ocupou um lugar muito estratégico no debate aqui da Assembleia Legislativa com repercussão inclusive nacional porque aqui nós estávamos entramos para o debate discutindo a questão das concessões em nenhum momento adotamos uma posição de princípio se éramos favoráveis às concessões ou se éramos contra as concessões o que discutimos aqui e foi com as informações que chegaram seja pelas ONGs pelo Ministério Público pelo Tribunal de Contas pelos deputados federais é que no decorrer do processo essas concessões a renovação da concessão ela não atendia o interesse público não atendia o interesse dos estados que estavam sendo atingidos pela renovação das concessões seja para promover o desenvolvimento econômico seja para garantir investimento em mobilidade urbana então a gente descobriu no debate que a renovação ela atendia principalmente se não exclusivamente o interesse privado e não é à toa que nós temos um questionamento muito grande em todo o Brasil dessa renovação das concessões o que inclusive inviabilizou que a renovação acontecesse neste ano e eu sinto muito orgulho de participar dessa comissão como vice-presidenta porque eu acredito que Minas Gerais deu uma contribuição muito grande para dificultar ou até mesmo para impedir que a renovação acontecesse e comprometesse o desenvolvimento do nosso estado então eu queria parabenizar os deputados parabenizar todos e todas que participaram desse debate porque nós demos uma grande contribuição para o Brasil e para Minas Gerais eu particularmente acho que o processo de renovação das concessões e foi afirmado como um posicionamento que já indica um posicionamento para o relatório final de que essas renovações de concessão elas devem servir pelo menos a dois propósitos nós queremos os trilhos e nós queremos os trilhos compatibilizando o interesse para que promovam o desenvolvimento econômico do nosso estado então vamos investir na manutenção na ampliação tirar os trilhos do abandono vamos investir no patrimônio cultural porque temos um patrimônio cultural histórico e também vamos investir como foi dito pelo presidente no transporte passageiros particularmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte onde nós temos um metrô que não atende a demanda que nós temos e portanto o direito de ir e vir do cidadão e da cidadã que mora na região metropolitana ele está comprometido e o trem sobre os trilhos compatibilizando com o transporte de cargas ele poderia atender essa demanda sem um grande investimento como por exemplo se aplicaria se fosse um investimento no metrô ou se fosse um investimento em áreas para implantação de trilhos nós já temos a área nós já temos os trilhos e nós precisamos portanto de uma decisão política de fazer o investimento para o transporte de passageiros nós estamos na fase final dessa legislatura e como foi dito aqui essa é a comissão extraordinária então a primeira indicação que eu faço é que é necessário que essa comissão extraordinária pró-ferrovias ela continue existindo porque esse processo de discussão de renovação de concessões ele não vai acabar ele vai continuar a partir do ano que vem e o nosso papel portanto e eu gostaria de estar nessa comissão será de interceder no debate nacional junto ao governo federal e também junto ao próximo governo do estado para que a gente discuta qual é a política importante para Minas Gerais na ocupação dos trilhos para cargas e passageiros então a primeira questão que eu já aponto é que talvez nesse relatório a gente se for possível já coloque a necessidade que essa comissão continue existindo a partir do ano que vem segundo aproveitando inclusive a presença da doutora Marcela nós temos em Minas Gerais acho que em São Paulo também mas em Minas Gerais já está consolidado uma experiência importante que é a existência da agência metropolitana e do conselho metropolitano que tem como objetivo coordenar um conjunto de ações de políticas de elaboração de políticas de acompanhamento da execução de políticas para a região metropolitana de Belo Horizonte também temos uma metropolitana no Vale do Aço o papel dessa agência no que diz respeito a questão da mobilidade urbana foi elaborar um plano de mobilidade pelo menos decidiu pela elaboração de um plano de mobilidade que se encontra em processo de execução a elaboração eu desconheço o que está nesse plano mas acho ele muito importante porque é uma ação um esforço do Estado coordenado para discutir a mobilidade particularmente na região metropolitana e para tudo que a gente vai fazer precisa ter plano porque senão a gente faz é puxadinho como já fizemos vários em todo o Estado então a existência deste plano ele é fundamental para discutir a mobilidade na região metropolitana eu não como eu disse eu não conheço o que está nesse plano pelo menos em termos de linhas gerais mas já aponto a necessidade de que neste plano a gente tem que ter o transporte sobre trilhos nós temos que ter o transporte em ciclovias nós temos que ter o transporte rodoviário porque aí nós teremos condições e o metrô também que depende de investimento federal e ele não é incompatível com a existência ou com o funcionamento de um trem metropolitano você vai no Rio de Janeiro você tem ciclovia você tem metrô você tem trem você tem rodovia você tem os caminhantes que andam a pé pelas várias vias então eu acho que a gente tem que ter um plano integrado de mobilidade urbana e a minha expectativa é que este plano ele contemple contemple esse 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 propósito e uma outra questão que é importante que vai interferir na questão da mobilidade é o plano de desenvolvimento integrado da região metropolitana que é o PDDI vocês imaginem que esse plano ele começou a ser discutido de forma participativa elaborado eu ainda era prefeito da cidade de contagem né então ele está numa fase agora onde foi elaborado um projeto de lei enviado para a Assembleia Legislativa não tramitou então ele será devolvido para a agência metropolitana e ele é muito importante porque neste plano além de outras questões ele também prepara para é é acolher né vamos dizer assim uma proposta de mobilidade urbana para a região metropolitana além das questões onde ele discute o desenvolvimento econômico social da nossa região então eu coloco essa questão é porque primeiro nós temos aqui a presença da doutora Marcela que está acolhendo né essas essas questões esses problemas e as propostas onde particularmente a Assembleia participou e ajudou a construir e segundo porque eu acho que é importante também que isso conste do nosso relatório porque acredito que numa próxima reunião dessa comissão se ela continuar existindo no ano que vem acredito que seja importante que essa comissão debata o plano de mobilidade urbana se for do interesse do novo governo que ele entre em execução para organizar a mobilidade urbana na região metropolitana finalmente então eu cumprimento a todos espero que a gente faça um bom debate aguardando ansiosamente para que na discussão do relatório final todas as questões que nós apresentamos elas estejam contempladas obrigado vou passar a palavra agora para o representante da ONG TREM o senhor André bom dia deputada bom dia a todos e a todos eu agradeço novamente a oportunidade de usar esse microfone nessa comissão para colocar algumas questões que a gente considera relevantes em cada momento e foram várias até agora então nós tivemos muitas oportunidades de trazer diversos dos aspectos que compõem essa situação que nós passamos por ela em termos de ferrovia no Brasil hoje nós vamos trabalhar mais especificamente a questão de Minas Gerais com vistas a um novo governo que a gente espera que tenha uma visão diferente do que os governos mineiros tiveram até o momento Minas Gerais vou fazer um pequeno registro ele tem a sua primeira linha de ferro em 1873 lá no sul de Minas quando a linha que se dirigia do Rio de Janeiro a zona da mata ela entra no estado de Minas em 1873 em uma localidade chamada Chiador essa estação de Chiador ela está hoje em ruínas é maravilhosa a estação mas ela é muito grande mas ela está em ruínas hoje abandonada pela FCA 1873 em 1910 Minas Gerais tinha quatro mil de 1873 onde entra o primeiro trilho a 1910 Minas Gerais tinha quatro mil e setecentos quilômetros de trilho funcionando quatro mil e setecentos em 1910 eu costumo marcar essa data de 1910 por quê? porque tudo que foi construído até 1910 esses quatro mil quilômetros de linha em Minas fora no resto do Brasil eles foram construídos sem máquina alguma não existia o primeiro automóvel ele só entra em Minas Gerais em 1907 tudo que foi construído até 1910 foi construído sem caminhão sem trator sem retroescavadeira sem fotografia aérea sem uma furadeira elétrica sem energia elétrica sem nada na picareta na pá e no carrinho de mão e carroça esse pessoal esses heróis saíram em 1910 eles já tinham atingido de Rio de Janeiro a Pirapora já tinham ido a Uberaba já tinham vencido o Vale do Rio Doce de Vitória até Valadares já estava uma linha que ligava Caravelas no sul da Bahia até Teoflotone a zona da mata já estava quase toda arriscada de linhas isso tudo sem um trator você vê por exemplo eles saíram de Viçosa e chegaram em Ponte Nova em um ano em um ano quer dizer é impressionante a capacidade construtiva que esse pessoal tinha sem recurso algum no meio do mato a noite não tinha nem radinho para escutar para passar o tempo a noite no meio do mato lançando essas ferrovias então hoje a gente olhar para essas ferrovias essa é a velharia gente é um desrespeito com um trabalho heroico imenso mas então em 1910 nós já tínhamos 4.700 km construídos nessas condições e chegamos em Minas Gerais em 1961 a 8.900 km então nós tínhamos em 1961 em Minas apenas fora do resto do Brasil 8.900 km de linha funcionando construídas e funcionando todas pois bem 1961 pode ser considerado o auge da ferrovia em Minas Gerais e no Brasil porque a partir daí em função e aí em 1961 todas essas ferrovias já pertenciam ao governo federal e estavam unificadas sobre o nome de rede ferroviária federal a partir daí começa-se uma política de erradicação de linhas por conta de déficits crescentes dessa rede ferroviária que por sua vez eram ocasionados por políticas tarifárias de arrocho em outras palavras a rede ferroviária não era permitida cobrar o que deveria cobrar pelo transporte passageiro pelo transporte de carga então ela acumulava déficits como ela era estatal eles não permitiam que ela cobrasse havia um controle tarifário brutal em cima da rede ferroviária implicava em déficits brutais e aí entre as soluções falavam então vamos parar de transitar na linha tal na linha tal na linha tal porque cada vez que se arrochava mais o preço mais um trecho de linha ferra se tornava inviável então começa-se a erradicar linhas Brasil afora começam-se a paralisar todos os projetos de expansão de linhas por exemplo nós temos uma linha que projetada tudo pronto túnel ponte com essa foto a lançar o trigo entre Dom Silvério e Nova Era por exemplo é uma das que foram paralisadas com tudo pronto 1961 vamos parar não vamos construir mais não vamos é que tirar então começa o processo de andar para trás nós andamos para trás nesse processo nesse ritmo até 1996 quando se dá a privatização a distribuição da malha brasileira a cinco grandes companhias em 1996 Minas só tinha nesse momento dos 8.900 ela já só só tinha 5.200 então a própria rede ferroviária havia se encarregado de arrancar que sai de 8.900 para 5.200 em 1986 no momento da privatização e hoje embora então para essas concessionárias foram passadas 28.000 quilômetros de linha que hoje funcionam dos quais hoje em 2018 há 20 anos depois nós temos funcionando os números variam aí em função se você considera uma linha que passa um trem por semana você considera que está funcionando ou não está funcionando mas fala-se em torno de 13 14 mil quilômetros de linha funcionando dos 28 mil distribuídos em 96 nós só temos 14 mil funcionando eu disse para lá o que nós vivemos foi um massacre de linhas férreas no Brasil nesse período de 1961 para cá e Minas Gerais ela teve um papel ligado às ferrovias o estado de Minas Gerais oficialmente esteve envolvida com ferrovias até a década de 40 em 47 quando o então governador Juscelino Kubitschek vende para o governo federal o que era o conjunto de linhas que era conhecido como rede mineira de viação eles pertenciam ao governo do estado aí é vendida para o governo federal em 1947 o então governador Juscelino Kubitschek então temos 72 anos praticamente que Minas Gerais lavou as mãos do que acontecia com suas ferrovias foi a última ação do governo do estado relativo relativo a ferrovias foi nesse ano e daí para cá tudo que aconteceu em Minas Gerais foi decidido inicialmente no Rio de Janeiro que o governo ainda estava lá depois em Brasília ou nos gabinetes dessas empresas que pegaram essas concessões então o estado de Minas Gerais ele apenas assistiu tem 70 anos que ele apenas assiste a decisões tomadas fora daqui em relação às suas linhas quer dizer não não considera o estado de Minas entregou o que vocês fizerem está feito está bom e Minas Gerais está aceitando está aceitando isso isso é o quadro de 70 anos para cá não mudou entra governo qualquer governo que entrou de lá para cá não se alterou isso de um bom tempo para cá as pessoas que estão alertas a situação numa visão ampla incluindo a questão ferroviária vem alertando vem alertando e tentando de uma forma ou de outra Cotinho é uma dessas pessoas que vem alertando isso já há muito tempo mas depois essas pessoas se agrupam em ONGs em coisas em entidades de preservação uma associação de preservação mas o raio de ação é sempre muito pequeno muito pequeno o que você faz contra a inoperância de um Estado que não consegue enxergar a importância das ferrovias quer dizer é uma coisa muito sem consequências por mais que se grite por mais que se levante e faça matérias e tal o Estado tem que se envolver o Estado tem que entender que isso é importante porque se ele não entender como não entendeu até hoje nada vai mudar nós vamos ter a dependência de rodovias que nós tivemos e que foi escancarada o perigo disso esse ano em maio junho pelos caminhoneiros e que enfim aí muita gente se lembra cadê o trem bom cadê o trem cadê o trem vocês devem tirar para o trem há 70 anos o trem vocês largaram para trás há 70 anos atrás então a nossa mas a gente costuma ser teimoso não é Coutinho as esperanças elas não sei que troço danado esse as esperanças não morrem não morrem então a cada novo governo você vai em cima e fala vamos ver dessa vez esse governo toma juízo e acorda então a gente tem feito isso já há vários governos e nós estamos fazendo agora no novo governo mas eu acredito que essa lição de maio desse ano ela ela foi entendida e foi percebida de forma mais ampla e assim óbvia foi muito óbvio e não é possível que agora a gente continue colhendo essa indiferença governamental estadual então quando a gente imagina trazer e abrir uma conversa com o pessoal da equipe de transição é exatamente nos colocar à disposição para que esse governo que está começando faça diferente faça diferente porque nós estamos todo mundo esperando isso certo e as consequências de uma tomada de posição em relação a ferrovias elas são de uma amplitude de uma de uma diversidade brutal a quantidade de de ações de atividades de oportunidades que existem em torno de uma ferrovia são imensas e quando você perde uma ferrovia você perde tudo junto e se você não ressuscita uma ferrovia você está deixando isso tudo morto lá do mesmo jeito você foi por exemplo a zona da mata que a gente teve lá esse início dessa semana o que a zona da mata o ostracismo a decadência da zona da mata que ocorreu por conta do momento que a vale abandona a ferrovia que cortava toda a zona da mata é um desastre certo e todo mundo lá sonhando gente a linha tem pedaço aqui pedaço ali pedaço aqui vamos pôr esse troço de novo no lugar vamos ressuscitar isso aqui todo mundo sonhando com turismo com transporte passageiro com transporte de carga com isso podemos fazer isso podemos fazer aquilo podemos fazer mas nós precisamos das linhas tudo começa pelas linhas então a nossa esperança está de volta e é isso que a gente quer essa mensagem que a gente quer que vocês você especialmente doutora Marcela leve ao novo governo se ele quiser fazer diferente dessa vez existem muitas oportunidades existem muita reflexão já acumulada sobre o que fazer o que é necessário por onde começar existem pessoas com capacidade habilidade e conhecimento para ajudar nisso não tem que pensar que isso é um encargo que seria de uma dificuldade imensa porque não é certo mas a mensagem que a gente gostaria que você levasse é isso se o novo governo quiser rever essa história de ferrovias em Minas Gerais é o momento e as esperanças se renascem a cada quatro anos então muito obrigado pela atenção era isso que eu gostaria de colocar Obrigada André passa a palavra agora para o senhor Cássio procurador-chefe da assessoria do procurador do estado de Minas Gerais Excelentíssima senhora presidente e deputada Marília Campos com quem a gente tem tido a alegria e a honra de estar trabalhando juntos nessa empreitada que interessa ao presente e sobretudo ao futuro gostaria de cumprimentar especialmente a doutora Marcela Trópia representante do novo governador a quem a gente deseja a iluminação para que Minas Gerais continue nos trilhos e avance cada vez mais sobretudo nessa matéria que a gente vem aprendendo tanto com as pessoas que comparecem aqui pelo altíssimo nível dos debates as quais eu também cumprimento e agradeço pelos ensinamentos que nos passam todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ouvi-los a advocacia geral do estado foi instada a comparecer a essa comissão e desde o primeiro momento esteve presente usando todas as suas forças necessárias como é também da sua vocação constitucional uma vez que a gente sabe que ao particular é permitido fazer tudo que a lei não proíbe enquanto que ao estado só se pode fazer o que a lei determina de modo que então a nossa atuação tem que estar vigilante para viabilizar o implemento das políticas públicas e neste caso o interesse é brutal porque se Minas ficar à margem do que está sendo feito acerca do modal ferroviário no Brasil certamente nós estaremos num futuro próximo bem distante do desenvolvimento econômico do desenvolvimento social aquilo que os mineiros precisam que aliás desde a década de 90 essa assembleia já vem trabalhando bravamente na restauração dessa injustiça que Minas Gerais vem sofrendo porque desde a desoneração das exportações das commodities dos semielaborados para poder ter a manutenção do plano real Minas perdeu 140 bilhões de reais que deveriam ser compensados pela União e até hoje não vieram e agora mais uma situação que Minas fica à margem do planejamento da União muito bem o que a Advocacia Geral do Estado produziu imediatamente instada a trabalhar doutora Marcela nós fizemos uma interpelação a ANTT uma vez que perdão fizemos ao presidente da república e a própria ANTT uma vez que as concessões elas são prerrogativas da União do governo federal para que então disponibilizassem os estudos realizados pela concessionária que demonstrassem a vantajosidade de se fazer uma prorrogação tão longa e tão antecipada acerca de uma ferrovia de interesse econômico brutal para os mineiros e também do investimento em Minas Gerais era preciso saber se esses estudos apresentavam ou não uma vantagem e o que se deparou também é que esses estudos estavam baseados na lei 3.448 que a nosso ver trazem para Minas Gerais um prejuízo normativo brutal na medida em que ela permite-se que a renovação se faça em face de uma concessionária que ao invés de comprovar que nos 30 anos de concessão ela trabalhou dentro do que o contrato previu dentro do que a legislação previu na prestação de um serviço eficiente para Minas Gerais para o Brasil e não só para ela própria com eficiência e com segurança alargando os investimentos e fazendo com que a prorrogação pudesse ser realizada a contento uma vez que só se prorroga aquilo que está funcionando bem e no entanto a legislação a lei 13.448 ao nosso ver inconstitucionalmente ela reduz esse prazo de fiscalização de 30 anos para 5 anos e os últimos 5 anos exatamente para servir aqueles que não prestaram o serviço de acordo com o que era contratado de acordo com o que era lei qual que é a consequência brutal para isso ao permitir que aquele que não prestou o serviço adequadamente faça uma renovação imediata retira-se a possibilidade e a necessidade de fazer uma relicitação o que poderia buscar no mercado valores mais significativos mais interessantes e mais justos a consequência disso é muito grande porque na medida em que os estudos foram disponibilizados a partir da interpelação que fizemos e da atuação forte do governo e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais nós verificamos que a concessionária ela ofereceu nove bilhões aproximados de o que seriam investimentos ou seja revelando a vantajosidade de uma prorrogação antecipada mas que desses nove bilhões 66% se destinaria aos interesses dela própria uma obrigação própria da sua concessão de fazer a manutenção da aquisição dos equipamentos do seu funcionamento o curioso nisso é que a ANTT tinha uma regulação várias resoluções que proibiam considerar esse tipo de investimento esse tipo de investimento entre aspas como investimento propriamente dito porque na verdade uma obrigação da própria concessionária é uma manutenção do seu serviço a contento no entanto para que se fizesse essa renovação antecipada se retirou essa resolução na sua expressividade ou seja se revogou essa resolução que expressamente proibia esse tipo de contabilidade como investimento mas no conteúdo normativo se extrai essa obrigatoriedade de modo que 66% daquilo que está sendo oferecido não são considerados investimentos é o que vem mais grave os 30% de investimentos que se poderiam considerar restantes adicionando em investimentos novos estão direcionados para a construção da ferrovia centro-oeste ou seja em contrapartida a antecipação da renovação dessa ferrovia está se retirando o dinheiro que deveria ser aplicado na própria malha de Minas Gerais para ser aplicado em outro local quer dizer Minas não está contra a integração nacional mas a legislação impõe que os investimentos sejam realizados prioritariamente aonde se deve fazer a renovação e no entanto eles estão sendo deslocados por força de um dispositivo legal dessa lei 13.448 que então foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal Minas Gerais estava para entrar com a sua ação direta de inconstitucionalidade o Ministério Público Federal então se antecipou e Minas então aderiu a essa ação já foi acolhido pelo Supremo Tribunal como amigo escure questionando esses dispositivos que permite uma redução de fiscalização no prazo de cinco anos que permite que se faça esse investimento cruzado ou seja desviando o dinheiro que seria para o local de renovação e no que tange ao patrimônio histórico cultural de Minas Gerais ele seria entregue a permissão por essa própria legislação de que ele seja entregue a própria concessionária caso ela não tenha interesse na sua utilização econômica ou seja todo o interesse público da sociedade mineira da população de Minas Gerais patrimônio cultural histórico que tem proteção constitucional estaria relegado a segundo plano com base apenas no interesse econômico da concessionária estaria sendo entregue sequer com o inventário que pudesse ter a aferição das entidades apropriadas para ferir o valor histórico cultural e econômico para aquela comunidade mas a concessionária fazendo dele o que bem entendesse então o que aconteceu nós fizemos essa DI está em tramitação e está aguardando agora a apreciação da liminar pela ministra Carmen Luz que ocupou a condição de relatora uma vez que o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal esse é o ponto que está no Supremo paralelamente nós temos uma atuação junto as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal em face da FCA e da MRS que abandonaram trechos que cometeram infrações contratuais e essa ação Minas Gerais interveio no processo entrou em contato com o Ministério Público Federal que está alinhavando um acordo com as concessionárias da ordem de 1 bilhão e 200 milhões para que parte significativa desses recursos venham para Minas Gerais no primeiro momento para a construção do Ferranel que era a movimentação que era a vontade política manifestada pelo gestor no primeiro momento e que será objeto evidentemente de debate pelos representantes da população enfim eu gostaria para caso o presidente entenda apropriado de solicitar o doutor Valmir fez uma pequena apresentação que eu acho que traz uma ilustração rapidamente de todo esse contexto e enfim acho que vai trazer para o governo atual o governo que vai assumir uma explanação até mais agradável e que venha no fundo permitir que a gente estenda aí um tapete de continuidade dos trabalhos o mais importante agora é verificar que esses passos todos que foram dados reunindo pessoas tão importantes pessoas tão entendedoras que eles não parem esse caminho porque eu acho que o passo foi dado mas ele se estancar será um prejuízo brutal para Minas Gerais então eu gostaria de solicitar a vossa excelência obrigado doutor Cássio passa a palavra então para o doutor Valmir que é procurador do estado para apresentação do trabalho deputada Marília bom dia é um prazer de novo estar aqui nessa casa nessa comissão que tanto nos tem ensinado sobre ferrovias a gente lá na advocacia que quase não metia com essa matéria a gente teve que correr atrás e aprendemos muito isso é muito bom doutora Marcela é um prazer tê-la aqui e poder fazer essa apresentação na verdade essa apresentação ela não traz muita coisa de novo em relação ao que já tem sido discutido e ao que o doutor Cássio já falou mas como a gente foi instado a fazer fazer uma apresentação para a equipe de transição do governo eu achei que seria oportuno que eles tivessem um apanhado geral do que tem sido feito do que tem acontecido a partir dessa proposta da união de antecipação das concessões ferroviárias isso na verdade como o doutor Cássio já antecipou começa o problema começa lá na década de 90 com as concessões daquelas linhas de trem que eram da antiga R Rede Ferroviária Federal que são passadas pela união as concessionárias mediante contratos de concessão por um prazo de 30 anos e isso aí está dentro daquela lei 8.031 de 90 que é o plano nacional de desestatização isso fez parte do plano de desestatização do governo Fernando Henrique esses contratos previam algumas em suas cláusulas o repasse também de bens ativos para essas concessionárias especialmente aquelas que pegaram as linhas da RFFSA da Vale as linhas da Vale Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória Minas há um diferencial porque na verdade a Vale também foi privatizada então os bens acompanharam a própria privatização da empresa e não houve o contrato de arrendamento dos bens como nas demais concessões e havia uma previsão na lei 8.987 que é a lei das concessões de que o serviço que deveria ser prestado pelas concessionárias seria um serviço adequado deveriam prestar um serviço adequado assim entendido aquele serviço que é regular é eficiente dá segurança a todos os usuários um serviço de qualidade com preços módicos tarifas módicas e cortês e público e público exatamente e aí eu fui pegar algumas imagens e o André falou de uma imagem da estação do Chiador e eu peguei algumas imagens na internet para a gente ver realmente se esse serviço hoje se encontra adequado nesses termos só para ilustrar isso aí numa estação ferroviária abandonada também em três corações uma estação ferroviária abandonada não está passando aqui isso aí são as locomotivas os trens da Vera Cruz é uma linha que ligava Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e o trem de Prato que ligava Rio de Janeiro a São Paulo que estão realmente abandonadas em partes das estações bom existem o que aconteceu naquela década a desestatização as malhas elas atingiam naquela época uma quilometragem de 27.664 já incluídas as linhas da Vale eu coloquei em verde aquelas que trafegam no estado de Minas Gerais que a ferrovia Centro Atlântica a MRS Logística e a estrada de ferro Vitória Minas a maior delas a ferrovia Centro Atlântica com mais de 7 mil quilômetros naquela época o que a gente tem hoje esse quadro foi pego do próprio site da NTT e o próximo também que tem a situação atual então você vê que daquela época para cá o que a gente tem hoje segundo os dados oficiais da própria NTT é uma crescente de mais ou menos 1.400 quilômetros de linhas de trem hoje nós temos 29 mil quilômetros comparativamente a de Minas foi a que menos cresceu a Vitória Minas na verdade encurtou distâncias se você pegar o quadro anterior e comparar com esse aí o que é a renovação proposta pelo governo federal ela está prevista numa medida provisória que foi convertida na lei 13.448 tem como pressupostos isso que o doutor Castro já falou a prestação de serviço adequado verificado apenas nos últimos 5 anos da concessão o que significa uma anistia em relação àqueles 15 anos já passados uma qualificação dos empreendimentos pelo Ministério do Transporte como empreendimentos prioritários e a Estrada de Ferro Vitória Minas foi qualificada já no decreto 9.069 como empreendimento prioritário também tem como pressuposto a inclusão de novos investimentos é um texto expresso da lei e a comprovação da vantajosidade da renovação antecipada a uma nova licitação como já foi falado pelo doutor Castro os objetivos na verdade da norma é diante da falta de dinheiro do governo federal é que ao repassar para a iniciativa privada essas linhas ele tivesse na forma de um investimento cruzado um aumento da malha ferroviária nacional a adequação contratual porque realmente os contratos da década de 90 são muito falhos e há muitas imperfeições técnicas nos contratos eles precisariam de atualizar esses contratos durante uma nova regulação dada pela NTT e a possibilidade de venda de ativos pelas próprias concessionárias a partir do fim dos contratos de arrendamento depois disso aí o processo em si tem quatro fases que é a análise prévia da NTT depois vem a fase das audiências públicas a análise prévia a partir do requerimento da concessionária isso já foi feito no caso da Vale vem a fase das audiências públicas e depois uma análise do TCU e por fim haverá assinatura de um aditivo de 30 anos a mais nesse contrato o que aconteceu de intercorrência nesse processo nós temos em primeiro lugar a DI já citada pelo Dr. Cássio 5991 eu vou falar um pouquinho dela depois e também uns pareceres do Ministério da Fazenda que foram contrários à própria renovação no caso da Estrada de Ferro Vitória Minas e da Estrada de Ferro Carajás e isso tudo foi juntado nos autos do processo da DI também pelo Estado de Minas Gerais a DI basicamente o que o Ministério Público solicita é a suspensão do processo completo da renovação não só em Minas mas em todo o país e quais são os fundamentos dessa ODI Dr. Cássio já falou eu não vou repetir são a omissão do Poder Fiscalizador da União nos últimos nos anteriores 15 anos a proposta de renovação a ausência de pré-valicitação para a obra que vai ser construída em contrapartida à renovação antecipada a doação desses bens sem licitação também a partir do fim dos contratos de arrendamento principalmente nos casos das linhas da Rede Ferroviária Federal e a violação aos princípios da eficiência entre outros o que a gente tem hoje na situação das três empresas que cortam cujas malhas cortam o Estado de Minas Gerais que são a Estrada de Ferro Vitória Minas a MRS Logística e a FCA que faz parte hoje do grupo VLI no que toca a renovação da Estrada de Ferro Vitória Minas o investimento cruzado definido pelo Ministério dos Transportes é a construção da FICO que é uma ferrovia que liga Mato Grosso a Goiás se não me engano no Centro-Oeste já passamos pela fase da análise da NTT e pelas audiências públicas estamos aguardando a resposta da NTT em relação a todos os subsídios que foram dados nas audiências públicas são mais de dois mil questionamentos que a NTT recebeu em relação a esse processo inclusive o questionamento do próprio Estado de Minas Gerais no que toca engraçado onde está passando aqui no que toca renovação da FCA e da MRS ainda não temos o processo deflagrado na sua fase pública porque estamos em estudos estão sendo feitos estudos dentro da própria NTT a partir dos planos de investimento apresentados pela empresa então esses processos estão mais atrasados o que o Estado de Minas Gerais tem feito como o doutor Castro já colocou no caso da renovação da estrada de ferro Vitória Minas o que a gente fez foi a partir de uma definição oficial dada pela Secretaria de Transportes de Obras Públicas e da Segov que trabalharam em conjunto foi a definição de qual que é a exigência de Minas Gerais oficial para não se opor à renovação antecipada que foi a construção do Ferro Anel de Belo Horizonte porque do Ferro Anel é o entendimento de que você libera as linhas de trens dentro do âmbito da região metropolitana de Belo Horizonte e passa as cargas a esse Ferro Anel você liberaria uma boa parte dos trens internos da região metropolitana para transporte turístico transporte de passageiros e ampliação do próprio metrô esse documento eu vou passar em mãos da doutora Marcela ele foi protocolado na NTT e foi encaminhado ao Ministério Público Federal oficialmente em relação à renovação da FCA MRS logística a gente está antecipando alguma coisa o que nós solicitamos foi que a própria CETOP e a CGOV como já fizeram no caso da Estrada de Ferro Vitória Minas nos dessem qual é a posição oficial do Estado para essa renovação o que não nos impediu também de nas ações civis públicas encaminhar ao Ministério Público o mesmo documento que foi encaminhar no tocante a construção do Ferro Anel para que ele também seja objeto de deliberação num eventual acordo e nós tivemos uma reunião com o Ministério Público essa semana passada a respeito dessa questão e eles nos disseram que o acordo em relação à questão das obras porque envolve várias questões envolve multas envolve obras devolução de trechos pela FCA o que eles nos disseram é que o acordo está avançando e a intenção de criação de um fundo ou na verdade é uma conta à disposição não se sabe não está definido de quem mas provavelmente da União e regulada pelo próprio Ministério Público para que esse dinheiro seja revertido em prol das linhas internas dos estados afetados Minas Gerais Espírito Santo e parte de São Paulo se nos cabe aqui embora apenas nós somos da área jurídica não somos da área administrativa mas se nos cabe alguma palavra aqui em relação no momento de crise em que o Estado passa que é do conhecimento de todos a advocacia trouxe essa fala de um jurista que diz a respeito da atividade de fomento estatal o fomento estatal à vida privada consiste na concessão de benefícios aos particulares de modo a induzir suas ações em certo sentido quem não se dispõe a adotar o comportamento pretendido não é sancionado apenas deixa de usufruir o benefício em caso contrário e esse benefício não é necessariamente benefício dinheiro benefício fiscal e sim várias formas de benefício que o Estado pode se utilizar para incentivar o que? Incentivar parcerias e o que a gente acha que pode ser possível nesse momento são as parcerias que envolvam o Estado a FAPEMIG como fundação de amparo a pesquisa e desenvolvimento de projetos ela já fez parte dessa reunião de várias reuniões aqui na Assembleia os municípios envolvidos com a questão dos transportes as ONGs que tem projetos para definição de trens turísticos trens de passageiros e o próprio DENIT que recebe as linhas devolvidas pelas concessionárias para que? para que esses projetos realmente avancem e a gente possa colocar nos trilhos esses projetos de trens turísticos trens de passageiros tudo isso obviamente sem olvidar a questão do desenvolvimento do envolvimento da advocacia e dos outros atores também nas ações judiciais haja vista que é uma preocupação em relação a definição que vai ser dada lá na DI 5991 mas uma coisa eu acho que não impede a outra o Estado tem capacidade tem competência constitucional para fazer o incentivo ao desenvolvimento dos trilhos no seu próprio território independentemente do fomento que seja dado a nível nacional então em síntese é isso que a gente queria colocar e eu vou passar para a doutora Marcela toda a documentação oficial que foi encaminhada pelo Estado a ANTT e ao próprio Ministério Público Federal muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra agora para o senhor Carlos Orsini e devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado João Leite bom dia a todos especialmente ao caríssimo deputado João Leite deputada Maria Campos que coordenam muito bem esse conselho doutor Cássio Andrade Valmir doutora Raquel Alquimim a doutora Marcela Trópia representando o governo de transição meus amigos colegas Antônio Coutinho da Sociedade Mineira de Engenheiros doutora André Luiz Gerson Antônio Augusto e especialmente os diretores aqui da Petrocita doutor José Roberto e da Geo5 Ângelo Ney e Sebastião bem eu fui na última reunião dessa dessa comissão eu comentei a respeito do movimento que estava sendo realizado em São Mateus no Espírito Santo no qual nós participamos de uma reunião lá queria reportar isso doutora Marília deputada Marília da impressionante capacidade do Estado do Espírito Santo em rever as condições relativas a situação relacionada com a modalidade de transporte ferroviário e principalmente a logística geral que envolve Minas Gerais ou seja o Espírito Santo tem sido depositário de alguns projetos importantes que possam fazer com que haja uma maior participação do Estado de Minas dentro do enfoque de desenvolvimento econômico eu queria nessa oportunidade não só relatar o que eu pude sentir lá como também o desejo da integração ferroviária e logística com transporte rodoviário aqui em Minas Gerais e daí eu defino como uma tese muito importante que está presente dentro dos anseios desta comissão que é a ferrovia como fator de desenvolvimento econômico e social não é meu caro Gerson nós não podemos esquecer isso a ferrovia tem que ao mesmo tempo ser transportadora de cargas fazer com que haja essa consolidação como também de passageiros então uma coisa está ligada a outra nós vemos no mundo inteiro já falamos aqui diversas vezes que existe uma perfeita integração do transporte de carga com o transporte de passageiros e nesse aspecto eu queria inclusive colocar uma coisa um aspecto muito importante que nós pudemos sentir que foi aquilo que a gente pôde ver no Espírito Santo primeiro na abertura de um novo projeto importante para Minas Gerais que é o Porto a plataforma logística de São Mateus coordenada pela Petrocite na pessoa do Dr. José Roberto que está aqui à minha esquerda Dr. José Roberto tem feito um trabalho muito importante na consolidação desse projeto e nós vimos lá naquelas duas semanas atrás em São Mateus uma apresentação belíssima que tivemos a oportunidade de trazê-la aqui para os senhores por que eu acho importante porque nós temos que consolidar dentro do objetivo nosso a maior capacidade mineira também de exportação nós estamos diante eu queria colocar isso de uma forma muito clara nós estamos diante de uma situação em que o transporte pesado de minério de ferro está terminando a nossa chamada safra de produção de minério de ferro já está dinamicamente reduzida em cerca de 100 milhões de toneladas com o desenvolvimento e a implantação de um projeto lá no Pará chamado S1110 ou seja Minas já produz dinamicamente 150 milhões de toneladas pela Vale estou falando pela Vale fora nós temos Samarco temos a Anglo e outras que tem transportes por mineiro produto mas é importante citar isso que nós tínhamos uma produção de 250 milhões de toneladas da Vale em Minas Gerais estamos já em ritmo de 150 enquanto o Pará tinha 150 está em ritmo de 200 milhões de toneladas 250 milhões de toneladas isso é muito importante isso é muito importante inclusive para o futuro governo de Minas no sentido de fazer com que haja um trabalho muito dedicado na consolidação da produção mineira de outros bens de valores agregados superiores que possam ser exportados substituindo um produto de minério de ferro cujo valor de exportação hoje é da ordem de 70 dólares de tonelada por outros produtos como carne como derivados de leite como mais celulose mais outros produtos de bens de capital e outros mais que virão por aí desde que nós tenhamos capacidade logística para isso então me trouxe em pauta a questão para essa para aqui inclusive para a doutora Marcela levar em consideração isso nos estudos do novo governo essa questão da nova oportunidade da plataforma logística de São Mateus que virá não só beneficiar a rede ferroviária mineira porque existe um pensamento e um estudo que o doutor Zé Roberto vai poder explicar com mais detalhes vou já passar a palavra a ele que é exatamente uma integração ferroviária do porto São Mateus com a rede ferroviária com a malha ferroviária de Minas Gerais então eu termino aqui esse é o meu posicionamento representei condignamente meu caro João Leite esse comitê na apresentação lá em São Mateus referenciando ao trabalho importante que Minas vem desenvolvendo e que Espírito Santo também doutor Cássio compatibiliza com as mesmas intenções de Minas Gerais ou seja que também seja esse recurso de concessão seja também seja também implementado em melhorias ferroviárias lá no Espírito Santo tem vários aspectos dentro da rede ferroviária da malha ferroviária do Espírito Santo que fecha com isso Gerson com o que nós estamos tendo aqui Antônio Augusto ou seja essa situação catastrófica que a gente tem visto aqui lá também eles passam eles são também né eles são também motivados a trabalhar junto com Minas Gerais na reconstituição dessas ferrovias então eu termino aqui quero agradecer mais uma vez a confiança dessa comissão com a minha pessoa e poder ajudar na risca de São Mateus muito bem tem a palavra então doutor José Roberto Barbosa da Silva representante da Petrocite Portos SA bom bom dia deputado João Leite Marília Campos senhoras e senhoras membros da mesa eu vou fazer uma breve apresentação conceitual do que protocolizamos na presidência da república como projeto e debatemos ontem na comissão de transição do governo federal na presença do doutor Tarcísio futuro ministro de infraestrutura a plataforma logística na realidade consiste não pode ir deixa eu voltar por favor na idealização de um terminal portuário no norte do Espírito Santo um dos mais modernos e ambiciosos projetos de mobilidade de cargas utilizando na realidade modal marítimo tanto no grande curso como de cabotagem é um projeto que vai transformar essa unidade como o único porto da região sudeste na área da Sudene com todos os seus benefícios e que no passado não muito distante debatido com Minas Gerais uma secretária de desenvolvimento entendia essa unidade como o porto de Minas Gerais é um porto destinado a contêineres rochas ornamentais rol-on-rol-off veículos e todo o atendimento a atividade de óleo e gás até porque nós estamos no centro da atividade onshore onde são produzidos 18 mil barris de petróleo dia e da plataforma do Espírito Santo a pouco menos de 200 quilômetros por favor então o supply conforme falei rochas ornamentais rol-on-rol-off containers nós já temos na realidade as unidades ETA e ETA o tratamento de resíduos de subestação toda essa proposta do porto já está contratada nós já assinamos todos os contratos e esperamos somente a licença ambiental esperamos receber ainda em 2000 até meados de 2019 para início da obra inclusive os recursos de forma privada estão alocados para esse projeto a parte administrativa também já está o projeto concluído esse é um dos mais ambiciosos conceitos arquitetônicos de um porto no Brasil idealizado em uma arquitetura do Oriente Médio destinado volto só um pouquinho isso aqui é importante viu nós estamos debatendo aqui a questão ferroviária que é fundamental hoje no nosso projeto mas nós não podemos perder de foco que o Brasil possui as dimensões territoriais pelo costado que tem perder aquilo que integrado com ferrovia vai reduzir até 80% o custo final de cargas que é a cabotagem a cabotagem no Brasil precisa ser incentivada isso ontem eu mostrei na reunião em Brasília colocando na realidade pelo menos 7 ou 8 hubs de grande curso de distribuição no Brasil integrando os portos com o menor calado com embarcações menores para fazer uma distribuição não só dos bens que são produzidos no exterior e são importados mas também por aqueles que são produzidos no Brasil a navegação então de grande curso volta um pouquinho que só conclui ali são as cargas pode essa é a projeção dentro do projeto de engenharia em 3D é um projeto inclusive com captação de energia solar através de todos os vidros do próprio prédio os próprios edifícios um investimento de 313 com 8 anos de payback implantação de 2.500 empregos diretos na implantação e na operação 2.000 eu quero só fazer um registro breve o payback de 8 anos essa taxa de retorno independe do modal ferroviário e isso é o estudo da unidade portuária dentro de um range de 200 quilômetros onde através da integração rodoviária com o porto nós já teremos um curto payback de 8 anos onde geralmente os grandes projetos de infraestrutura no Brasil estão entre 15 e 20 anos de payback esse é o arranjo vamos lá uma ponte de 1.800 metros nós fizemos alteração era um porto de um modelo onshore nós fizemos então o adiantamento de 1.800 para atender a questão da hidrodinâmica costeira até para atender a questão ambiental para dar uma maior segurança ambiental nós tínhamos no modelo anterior 12 milhões de metros cúbicos de dragagem agora caímos para 2 milhões somente só na parte norte da ilha que é avançada na parte sul nós temos na realidade o próprio leito natural com 14 metros e na parte norte 16 metros onde faremos inclusive o transbordo de grande curso para cabotagem aqui na realidade aí veio depois de idealizado o projeto do porto depois de estar sendo debatido com o ANTAC com o CEP com o meio ambiente com todas as instituições públicas diretamente envolvidos nas anuências e aprovações nós verificando durante o estudo do nosso estudo de viabilidade econômica e financeira um problema deputado que no início da década de 90 eu tive o privilégio de participar dele que foram os estudos da Cobal CFP e Sibrazen Minas fez parte eu fui superintendente no Rio no Espírito Santo das três empresas e uma coisa que era um programa social fantástico era a Rede Somar que era a compra da capacidade ociosa das indústrias e isso fez com que aquelas unidades de uma porta se transformassem em rede de supermercados foi muito importante para atender as populações ribeirinhas para atender através dos áfilos e dos áfilos nas rodovias e nós levamos um alto valor agregado para o pequeno produtor para o pequeno comerciante com a compra da capacidade ociosa das indústrias e agora verificamos nessa região de Minas Gerais principalmente norte e noroeste do Espírito Santo sul da Bahia e a região de Minas Vale de Jequitinhonha que permanece o grande problema as indústrias estão operando com 50% de sua capacidade ou seja ela não tem a segurança do escoamento de suas produções com isso elas se limitam a 50% se pensarmos de forma como interiorização da economia distribuição de renda e geração de pós-trabalho nós estamos verificando que o que hoje está levando ao desemprego nessas regiões a abertura de novos postos de trabalho é a segurança no escoamento da produção e isso nos levou então ao desenvolvimento e ao estudo de uma nova ferrovia que pudesse ligar também ao modal do porto ao modal marítimo uma ferrovia garantindo que essa região de Minas Gerais as regiões do sul da Bahia e daquilo que chamamos de mesovale vale do Rio Doce vale do Jequitinhonha vale do Cricaré vale do Mucuri pudesse ter garantido seus escoamentos a partir do momento que a gente consiga garantir o escoamento nós estaremos efetivamente contribuindo com o aumento da geração de emprego que é mais importante da distribuição de renda e da interiorização efetiva da economia então passamos a debater a questão na realidade da ferrovia onde no próximo nós já temos unidades aeroviárias e rodoviárias hoje nós já temos dentro de um distrito portuário idealizado com 300 milhões de metros quadrados em conjunto com os proprietários de terra e alterando os artigos 7.1 regulamentando os artigos 7.1 e 7.2 do PDM nós estamos garantindo aí já de imediato duas usinas fotovoltaicas de 5 uma petroquímica duas usinas termoelétricas de 300 megas cada um uma refinaria modular para 50 mil barris duas EAD e uma unidade de desalinização de águas perdão vamos lá esse passou a ser o traçado da nova ferrovia a ferrovia com bitola de 1,60 uma ferrovia que nós estamos idealizando para fazer uma movimentação mais dinâmica de cargas o que não impede também de buscarmos na realidade uma unidade de passageiros e aí também idealizamos o chamado UTAX são unidades de transbordo e armazenamento de cargas é um conceito novo para que a gente possa fazer integração do modal rodoviário para o modal ferroviário e posteriormente para o modal marítimo deputado nessa linha também nós fizemos um estudo que hoje foi muito citado e vem sendo citado da questão do transporte rodoviário nós verificamos que estão andando entre mil e dois mil quilômetros para levar cargas de Minas Gerais pelo modal rodoviário o motorista passando 22 dias na estrada tendo um alto custo de manutenção e um pequeno ganho longe das famílias e se nós conseguimos implementar o táxi com o marítimo fazendo a integração nós vamos tirar das rodovias no grande curso o motorista de caminhão aumentando a segurança das estradas mas acima de tudo garantindo que o motorista consiga fazer o porta a porta até 100 quilômetros aumentando a sua rentabilidade e acima de tudo vendo os filhos crescer e podendo jantar em casa com suas famílias e vivo então é isso que nós estamos buscando é um projeto que ontem eu gostei que uma pessoa da transição falou assim isso não é projeto para vocês isso é projeto de governo então estamos felizes e tem uma eu quero fazer uma complementação uma contribuição a fala de vocês porque existe hoje em trâmite um PLS 2061 de autoria do senador José Serra que transforma as concessões ferroviárias em autorizações ferroviárias esse PLS está com a senadora Lúcia Vânia como relatora será encaminhada esperamos até o final do mês para a CAI para a senadora Ana Amélia então poderá acontecer na realidade essa mudança e aí deputado quando demos entrada ontem da documentação complementar no PPI da presidência nós pedimos que fosse inserido o projeto da EFEMES na possibilidade de antecipação da renovação sabe é mais um que está buscando na realidade agora participar buscando essa integração até porque este vai trazer até 30% o valor de redução em função da Sudene para as cargas de Minas Gerais então nós teremos na realidade a interiorização da economia a ocupação da capacidade ociosa a geração e acima de tudo a certeza e a garantia da movimentação de cargas para os produtores de Minas Gerais Espírito Santo e Bahia muito obrigado doutor José Roberto Barbosa da Silva sempre tão entusiasmado com esse projeto desde a primeira apresentação aqui nesta comissão vamos ouvir agora o professor José Antônio Silva Coutinho vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros doutora Marcela saiu por um instante mas nós vamos disponibilizar para a comissão de transição as notas taquigráficas tudo que foi dito aqui eles terão acesso por completo por favor professor José Antônio Silva Coutinho tenha a palavra primeiro obrigado pelo professor nosso professor muita gentileza sua o deputado amigo João Leite permita os membros da mesa e os companheiros da audiência cumprimentá-lo mais uma vez viu é uma nova vitória essa de trazer aqui a representação do governo eleito equipe de transição a gente sabe das dificuldades que existem nesse relacionamento entre fim de governo e novo governo e confesso que me surpreendeu termos aí uma representação jovem e feminina isso dá um alento em relação a política inovadora que é muito importante neste momento a par de tudo isso de elogios viu eu vejo que nós estamos deixando ilustres procuradores do estado uma herança fenomenal o trabalho que os senhores estão fazendo jurídica e advocaticiamente vai servir de força para o que se busca aqui na Assembleia Legislativa a sensibilidade de trabalharem o assunto que é um assunto delicado na realidade o que nós entendemos como ferrovia há muitos anos é um assunto dos mais delicados porque ele envolve na realidade duas entidades de força que é o governo federal que é o dono da escrita vamos chamar assim e as nossas concessionárias hoje predominantemente valem então é preciso que se tenha sempre muita atenção desdobrada e muito cuidado e é nesse sentido doutor Marcelo eu na sua ausência cumprimentava o deputado João Leite pela excelência do trabalho na realidade o nome da comissão é muito apropriado é um trabalho extraordinário que essa comissão vem fazendo e uma das sugestões que a sociedade mineira de engenheiros vai entregar ao vice-governador eleito Paulo Branche e ao doutor Rodrigo Paiva que é nosso companheiro e também vice-presidente da SMA na sexta-feira agora está exatamente de fazer com que lembrando professor só um momento por favor nós estamos votando a PEC no plenário deputado sargento Rodrigues é autor ele acaba de me ligar aqui ele precisa de 48 votos então corre lá e ele tem 47 deputados em plenário eu queria suspender por um instante a reunião para que eu vá até o plenário e dê o meu voto os outros projetos eles não precisam de um coro tão qualificado mas esse especialmente com a emenda constitucional precisa da minha presença eu queria suspender por um instante e pedir desculpas e a paciência sei que alguns podem ter algum outro compromisso ficam liberados mas eu retornarei imediatamente com licença só um momento não suspender deputado muito obrigado eu vou ser rápido porque realmente é importante dar oportunidade viu doutora Marcela a outros que sejam ouvidos então como eu dizia o trabalho que essa comissão desenvolve doutora Marcela é importante que leve esses conceitos aos seus companheiros de comissão de transição é o próprio nome da comissão diz a verdade é um trabalho extraordinário e essa comissão já no decorrer desse ano conseguiu uma vitória que a gente tem que enaltecer viu doutora Marcela de conquistas que antes não tínhamos Minas realmente está voltando a falar sobre ferrovias isso é muito importante que grave essa fase Minas de volta aos trilhos viu a prova aí está ó governo algum anterior teve a oportunidade de manifestar a força da sua advocacia está aí representada pela nobreza dos dois procuradores e assessora Raquel em mostrar que Minas tem manifestação positiva na defesa dos seus interesses e é o que está acontecendo você bem ouviu ainda que agora que esteja se enfronhando mais dos assuntos de ferrovia com mais profundidade ouviu a lucidez e a sensatez de um discurso que não é político é um discurso que demanda uma preocupação muito grande de todos que estão aqui entidades civis OSCIPs ONGs etc no desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais que é o propósito do novo governo Zema não é eu volto a repetir eu elogiava a sua presença feminina jovem significando para todos nós de cabelos brancos eu não tenho idade a inovação que precisamos ter nesse trabalho não é deputado cabeças novas para tocar para frente esse trabalho que a Assembleia está fazendo na pessoa batalhadora do deputado João Leite da deputada Marília do Roberto Andrade e de outros então uma das recomendações doutora Marcela que a Sociedade Milila de Engenheiros vai entregar na sexta-feira agora ao companheiro Rodrigo Paiva e ao vice-governador eleito Paulo Branche vai ser exatamente essa é preciso que todos os setores incentivem e apoiem a continuidade do trabalho extraordinário que essa comissão legislativa vem fazendo por que que todos do novo governo porque na realidade quando se fala em transporte ferroviário nós não estamos falando apenas de carga mas também de passageiros e essa é uma luta que se trabalha muito nós estamos falando em desenvolvimento social e econômico de um modo geral é isso que ouviu esse trabalho importante da plataforma logística de São Mateus que se integra todo um projeto ferroviário de Minas Gerais que será também dado a conhecer nos próximos dias ao novo governo Zema de forma que viu deputado João Leite eu agradeço a oportunidade mas breve só para elogiar esse trabalho enaltecer falar que todos e eu falo aí em nome da sociedade mineira de engenheiro vamos continuar batalhando para que continue assim viu tá ok e a doutora Marcela certamente com a sua juventude renovada inteligência vai levar essa essa palavra essas sugestões lá ao governador Zema muito obrigado muito obrigado compartilho aqui com a minha assessoria com o Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva com o consultor doutor Felipe esse reconhecimento né do professor muito obrigado com a palavra agora professor Gerson Aires de Moraes vice-presidente do circuito turístico Serras de Minas bom mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade né e cada dia deputado João Leite mais feliz nós não temos o trem ainda viu doutor Marcelo mas eu tenho certeza que um dia ele virá né porque nós não seremos diferente ao mundo não teremos cometeremos mais esta tolice e eu acho que nós vamos estancar esse processo já estamos conseguindo porque é uma cultura que tem que ser implantada né reimplantada que nós tivemos essa cultura até 1960 quando de lá para cá conforme a história do André Tenuta passou para a senhora aí senhora senhorita pode ser Marcela tá bom Marcela passou para você para todos nós implantou-se uma cultura o trem é um problema então essa política adotada de transportar somente aquela coisa individual aquele espírito de coletividade desapareceu criou-se o individualismo no país a partir de 1960 nós fomos virando isso que temos hoje o resultado é esse né então quebrar isso não é fácil então tem que se voltar a educação do trem como uma ferramenta importante para o desenvolvimento social econômico enfim então essa cultura não é fácil quebrar se ela chega você chega por exemplo lá na minha região você vai ver o desastre que foi o abandono porque eu tenho que contar alguns detalhes para você entender que em 1996 eles privatizaram para mim foi assim jogar pá de cal né nas nossas ferrovias e a partir daí por exemplo no nosso caso eles acharam que a nossa linha mineira era antieconômica para eles mas para nós não mas nós não conseguimos entrar porque a partir de 1996 nós começamos uma briga intensa com a FCA e nunca nos atendeu porque eles não devolviam a linha o DENIT não pegava a linha de volta e ficou de 1996 até 2013 ela totalmente abandonada a gente tentava colocar um biciclotrem lá para andar de bicicleta em cima da linha eles não permitiam eles mandavam a segurança da empresa e falavam que nós seríamos processados se nós continuássemos porque a responsabilidade era deles que se acontecesse algum acidente então não deixavam não deixaram as ONGs operarem né coisa que de lá de lá pra cá nós aprendemos os amigos do trem aprendeu que assim que abandonaram aquele trecho de Cataguases Três Rios a ONG amigos do trem foi lá e tomou conta tomou posse que ainda temos problema viu deputado nós temos que resolver a questão da NTN que está colocando aqueles obstáculos para que o trem Rio Minas não ande então nós temos que agir com mais veemência nesse caso mas de 96 até 2013 ficou completamente abandonado e o prejuízo que causou a zona da mata foi enorme porque tudo ao seu entorno da linha foi se deteriorando as casas os terrenos e vindo enchentes as pontes foram sendo dentro da cidade de Viçosa nós temos duas dentro da cidade totalmente destruídas que atrapalham totalmente comunidades e não se faz nada nem Denit nem a NTT nem a prefeitura que está totalmente quebrada aí o Denit fala não isso é da prefeitura agora que passaram em 2013 fizeram uma medida uma portaria 4131 se a senhora for ler se você for ler se você for ler essa portaria você vai ver que indecência que é para nós brasileiros uma vergonha nós entramos com uma era uma luta em glória porque eram sozinhos a partir de 2013 fomos conhecendo uns aos outros graças ao Facebook graças ao WhatsApp que está mudando esse país inclusive essas ferramentas nós conseguimos ter uma voz um pouquinho mais a ser ouvidos e aí viemos cair na mão do João Leite que nós temos uma admiração profunda todos nós porque no dia que nós o conhecemos o telefone dele tocou e foi era um api de trem eu falei esse é o cara e aí nós nos juntamos Roberto Andrade Marília Campos enfim a Assembleia entendeu a AGE doutor Valmir doutor Cássia doutora Raquel simpaticíssimos com a gente compraram a briga e falaram assim para nós a partir de hoje vocês tem o melhor escritório de advogados do Brasil ao lado de vocês nessa luta então nós ficamos muito felizes estamos muito felizes agora Marcela tem muito trabalho pela frente não é fácil eu sei que você deve estar com zilhões de coisas nós tentamos essa reunião por diversas vezes eu falando lá com a assessora do Rodrigo Paiva tentamos o escritório do João Leite a turma do João Leite para trazer você aqui para que você nos ouvisse há um plano para a destruição da linha mineira esse plano é vil porque essa linha mineira liga Belo Horizonte ao Porto de Açú e não há interesse da Vale em que essa linha mineira funcione porque vai para um concorrente isso nós sabemos disso não adianta eles negarem que isso nós já percebemos porque eu mesmo recebi uma ligação eu já falei isso duas vezes aqui nas reuniões de um dos diretores ele me confundiu com o prefeito da cidade eu acho que deram o telefone errado lá ele ligou falando olha agora era a portaria 4.131 que eles já tinham organizado não tinha sido lançada olha nós estamos fazendo um documento aí que você vai poder receber as linhas só vai poder retirar as linhas para fazer praça vocês podem fazer o que vocês quiserem aconteceu esse grande erro deles pena que na época eu não tinha tecnologia para gravar eu gostaria de ter gravado isso mas aconteceu isso que estava incentivando e incentivaram vários prefeitos retiraram linhas nós estamos com um problema até agora com a cidade de Teixeira deputado pelo amor de Deus nós temos que ir lá em Teixeira a Vânia não dá conta não do DENIT ela ligou para lá ligou para o procurador municipal lá ele mandou a pessoa lá os caras retiraram as linhas e estão construindo um galpão para colocar cimento guardar cimento ele foi polícia lá e os caras continuam nós perdemos autoridade acabou e ninguém resolve mais nada Marcela você entendeu vai lá fala que não pode e fica todo mundo com medo de assinar então eu falo assim nós somos homens ou somos sacos de batata de farinha que não fazemos nada nós temos que agir isso é um momento crucial e essa mudança eu tenho certeza que ela está acontecendo quando nós vemos empresas grupos como o doutor José Roberto a nossa alegria é muito maior porque a gente vê que nós agora estamos no caminho certo eu só queria fazer um pedido doutor José Roberto que eu não sei se há um projeto eu sei que o investimento é privado não tem estado envolvido eu sei disso não tem recurso público mas se for possível pelo menos um trecho em alguns setores eu não sei que eu não sou da área já teria feito isso sentado com vocês para tentar alguma coisa para passageiros turismo um fim de semana seria muito importante a empresa já ter essa essa relação social com relação a linha porque nós temos que mudar essa cultura que se não a linha daqui a pouco começam aquelas invasões de trechos podemos debater isso como contrapartida agora na fase do licenciamento ambiental essa é a proposta que a gente gostaria de fazer eu não digo vai ser levado em consideração mas pelo menos um trem de turismo um fim de semana em horários específicos que não atrapalhasse a gente sabe a questão econômica que ela realmente pesa mas a social também então fica aqui o nosso pedido é que isso seja contemplado no projeto e certamente nós faremos uma grande festa nesse dia viu bom então o que que nós queremos o Marcelo só não te cortando ah sim só para colocar o seguinte eu tive só o Matheus sim meu caro deputado e eles têm áreas maravilhosas de praias e tal então eu falei por que não através da ferrovia você hoje constituiu uma nova Guarapari em São Mateus então você você fecha ao mesmo tempo interesse econômico com interesse social e turístico então por que o mineiro está muito acostumado a descer para Vitória e ir para Guarapari eu mesmo eu mesmo quando morava em Itabira viu na minha época né eu pegava a ferrovia lá né e descia até Vitória de lá pegava um carro para ir para Guarapari agora você pode vir aqui chegar em São Mateus com possibilidades turísticas excelentes então uma alternativa será colocada no projeto e o senhor imagina o desenvolvimento daquela região levar o dinheiro só que vai levar o dinheiro de Minas para o Espírito Santo né vamos levar eu acho que nós vamos trazer o Oceano Atlântico para Minas Gerais eu vou concluir então Marcela existe um projeto de motorização de vagões nós já reunimos com a FAPMIG e ela é ligada ao governo do estado e seria muito importante que se tivesse tempo mais membros da equipe de transição pudessem tomar conhecimento sobre esse projeto que nós seria muito importante porque é um projeto o coordenador do projeto está do seu lado aí é o André Tenuto ele pode passar maiores informações e o modelo Marcela que nós temos está com o circuito turístico Serras de Minas nós estamos trabalhando junto ao DENIT para que a sessão de uso da linha mineira passe para o circuito porque como isso foi fracionado pelo DENIT ele passou para os municípios isso trouxe um grande problema porque as linhas estão abandonadas sendo retiradas a gente não está conseguindo controlar isso fiscalizar pela cultura mesmo né então o que que nós estamos trabalhando para que os circuitos turísticos assumam a responsabilidade dos cuidados dessas linhas e eles possam ter a autorização legal o direito legal de negociar isso e nós já temos inclusive investidores investidores nacionais e investidores internacionais interessados nesse trecho de linha então é muito importante que o governo de estado o grupo Zema que vai assumir que veja isso converse com o circuito turístico Serras de Minas e com o DENIT para que a gente possa agilizar isso e que no governo Zema a gente possa bater o carimbo sobre essa ideia que também ela vai vai resolver muito a situação legal da coisa e temos também a questão do ministro Marcelo Álvaro que é agora o nosso ministro do turismo então tudo isso pode ser conversado colocado resolvido muitos problemas nossos que eu acho que vai ser um momento muito especial para todos nós então fica aqui as nossas sugestões que você leve isso até o novo governo e nós como disse o André nós estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário Obrigado Obrigado Gerson vamos ouvir o Antônio Augusto Moreira de Faria conselheiro da ONG TREM está com a palavra Toninho Boa tarde a todas e todos quero ser breve por causa do adiantado da hora em primeiro lugar os elementos bem sucintos de diagnóstico e sugestões tanto para a equipe de transição governo que vem aí e quanto para a própria comissão para ferrovias a partir da informação muito interessante da deputada Marília Campos de que a comissão pretende continuar atuando é realmente indispensável isso em primeiro lugar uma questão de orientação de linha geral onde tem linha ferroviária tem que haver trem de passageiro é isso é isso que está implícito nos contratos de concessão tão bem estudados aí pela advocacia que prevêem que toda concessionária é obrigada a deixar passar no mínimo dois trens de passageiros dois pares de trens de passageiros por dia e agora um elemento rápido a gente viu mais uma vez estação degradada olha por incrível que pareça as concessões as primeiras concessões ferroviárias foram feitas num ambiente de irresponsabilidade tal que não havia a NTT 1996 e 1998 não havia quem fiscalizasse as primeiras concessões ferroviárias o descalabro começou aí bom e isso levou a um outro aspecto desse que a gente vê se vai ou não vai mesmo renovar o primeiro é intolerável essa leniência com descumprimento para que se tenha uma ideia uma concessionária brasileira já teve sua concessão cassada na Argentina América Latina Logística a LL que atualmente pertence a Rumo hoje é Rumo a LL ela era concessionária da linha de Buenos Aires até a fronteira com Chile aquela região vinícola de Mendoza descumpriu repetidamente falhas coisa semelhante que fez aqui foi advertida várias vezes continuou descumprindo foi cassada como em outros países a gente tem essa experiência Alemanha grande Alemanha Deutsche Bahn a ferrovia federal alemã foi privatizada num dos governos de Helmut Kohl foi reestatizada depois quando começaram a ocorrer acidentes com os trens de passageiros de alta velocidade descobriram que as inspeções das rodas estavam sendo feitas por amostragem e não uma a uma coisas desse tipo então um primeiro aspecto não dá mais para ser leniente com descumprimento dos contratos de concessão isso é uma coisa elementar e aí vem uma palavra que a equipe do novo governo não conhece as armadilhas já deu para ter uma primeira ideia acerca da complexidade desse assunto e uma das primeiras armadilhas é isso os contratos de concessão tem sido cumpridos só quase que somente no que interessa as concessionárias e não no que interessa ao restante da população do país então a primeira diretriz onde tem linha ferroviária tem que haver tren de passageiros segunda e aí um aspecto muito novo deputado João Leite bem recente seria interessante tanto a comissão quanto a equipe de transição do novo governo acompanhar mudanças recentes até mesmo no transporte de carga das duas empresas das duas concessionárias de ferrovias em Minas Gerais porque estão com estratégias diferentes diante daquilo que foi mencionado pelo engenheiro Orsini a produção do minério de ferro em Minas Gerais começa a decair dada a magnitude do minério de ferro no Pará província mineral de Carajás então o que é que diante disso o que é que estão fazendo a Vale e a MRS adotaram estratégias diferentes me parece que a mais interessante é a da MRS que está aumentando o transporte de carga geral containerizada hoje é o principal dos novos transportes da MRS seria muito interessante o governo de transição e a comissão para a ferrovia acompanhar isso a carga geral containerizada é que cria empregos de mais qualidade produtos de maior valor agregado e com detalhe com menos despesa para as empresas ferroviárias porque a manutenção a carga a carga geral containerizada é muito mais leve do que minério de ferro então a manutenção fica mais simplificada mais barateada bom outro aspecto mas e a Vale o que está fazendo está transpondo para o mercado de soja aquilo que ela faz há décadas com o mercado de minério um pequeno conjunto de grandes terminais rodoferroviários embarcando soja alguns no Triângulo Mineiro outros em Goiás pouca gente sabe que Brasília capital do país tem um grande terminal mas o principal ali perto é a Anápolis ora Pirapora 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 é um aspecto novo Pirapora é interessante deputado João Leite doutora Marcela por ser o único trecho ferroviário desativado pela Vale pela Ferrovia Centro Atlântico que voltou a operar a Vale VLFCA havia desativado o trecho de Corinto a Pirapora reativou em função do mercado de soja essa nova estratégia bom terminando só mais um aspecto mais uma armadilha que talvez seja muito interessante para o governador Romeu Zema já que ele é a cidade dele é vítima disso algo que se ouve muito construir um contorno ferroviário variante para que a linha fique liberada para o trem de passageiros se fosse assim teria trem de passageiros na Araxá do governador eleito Romeu Zema que lá tem um contorno ferroviário e cadê o trem de passageiros aliás a estação ferroviária de Araxá é uma bela estação então o que aconteceu com Araxá é o mesmo que aconteceu com Lagoa da Prata Sete Lagoas Curvelo constrói-se a variante ferroviário contorno ferroviário mas cadê o trem de passageiros então a gente não pode perder essa é uma armadilha doutora Marcela o principal é o trem se vai ser pela linha atual talvez com uma nova uma segunda linha paralela primeira dentro da faixa de domínio como é usado aqui na na o metrô de Belo Horizonte funciona todo ele assim paralela a linha de carga ou se vai ser mesmo contorno tudo bem agora o fundamental é ter o trem de passageiro então rapidamente é isso obrigado pela atenção muito obrigado vamos ouvir agora doutor Valmir de Almeida Januário representando o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais o CREA-MG por favor doutor Valmir bom dia a todos deputado João Leite deputado Amarília Campos bom eu não poderia deixar de usar da palavra tendo em vista que a gente está finalizando os nossos trabalhos dessa comissão e primeiro agradecer a todos vocês pela oportunidade de adquirir tanto conhecimento de cada um de vocês achei de um propósito extraordinário primeiro porque não é uma comissão partidária é uma comissão do bem é uma comissão que veio com um objetivo muito maior nós temos vários partidos aqui muitas pessoas com vários pensamentos mas o pensamento público ele sobressaiu nessa comissão então foi é profundo é uma comissão que me fez sentir orgulhoso de participar dela principalmente do deputado que tanto se empenhou para que ela acontecesse e acontecesse bem né e acontecesse muito bem bom é com relação ao novo governo eu não poderia deixar de dar o recado para a doutora Marcela que está aqui presente que nós estamos confiando que essa comissão vai continuar porque é um assunto de tão grande importância para a população mineira você viu aqui a fala de cada um eu acho que hoje cada um usou o máximo de si para poder expressar aqui os nossos propósitos de estarmos aqui então temos aí a iniciativa privada querendo investir no estado com abertura também para investir no transporte de passageiros bacana então é isso que o Brasil está precisando realmente é de pessoas que pensem não só no lucro mas também no social né eu acho que é esse pensamento e doutora Marcela eu 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 fico muito honrado de ter participado dessa comissão acho que ela deve permanecer porque é apenas o começo aqui nós ainda não chegamos a lugar nenhum nós só fizemos algumas lutas algumas batalhas com a advocacia do estado né e apenas fizemos uma reflexão a respeito do da questão das ferrovias então o que está para se fazer está tudo na mão de vocês tá era essa a minha palavra muito obrigado doutor Valmir vamos ouvir então por fim Marcelo de Lacerda Trópia que representa aqui a equipe de transição do governo Zema é bom boa tarde já saímos aqui do turno da manhã é um prazer participar dessa reunião representando a equipe de transição do novo governo eleito principalmente com tantas pessoas da área é um segundo contato que a equipe de transição tem com o tema o Vitor já havia iniciado essa conversa anteriormente e hoje eu venho aqui com muito mais dúvidas do que com posicionamentos para vocês do ponto de vista do governador e do governo eleito principalmente porque o diagnóstico ainda está sendo feito a gente não sabe qual o tamanho desse buraco que é a dívida de Minas e e a prioridade se é que eu posso deixar aqui um recado que eu acredito que todos já sabem é de que a prioridade é o equilíbrio fiscal e nós vamos buscar fazer isso renegocionar a dívida do Estado com a União reduzindo despesa e trabalhando para aumentar a receita tenho certeza que os presentes aqui podem contribuir muito com a parte da receita não é do interesse do governador aumentar despesas na folha do Estado sobre o tema das ferrovias do ponto de vista econômico é super importante para o transporte de cargas todos aqui já frisaram isso faz parte do desenvolvimento econômico de Minas de toda a integração Marília já não está mais aqui mas ela citou o PDDI que coloca contagem como um polo ali da regional oeste da região metropolitana como um polo logístico o vetor norte que existiu o projeto das aerotrópoles que hoje em dia já não é o mesmo mas ele também faz um grande papel modal de integração modal mais importante do que a gente ter ferrovias é a gente integrar os modais que a gente já tem em Minas Gerais hoje não adianta também a gente ter uma supremacia das ferrovias em detrimento das rodovias que também já estão estabelecidas no Estado pelo pouco que eu tive contato com vocês aqui nessa manhã me parece um problema jurídico um problema de cumprimento de contratos e a primeira pergunta que eu deixo para essa comissão responder talvez num outro momento ou através de canais não institucionais é como foram feitas essas licitações quais são as modalidades dessas licitações porque isso é fundamental para que a gente entenda qual é o risco jurídico que o Estado corre hoje que as concessionárias correm que o governo federal corre é um problema claramente federativo mais uma vez Minas enfrenta diferentes problemas federativos com outros com outras unidades da federação o problema do minério a gente tem o Rio com o problema do petróleo etc esse é só mais um dos problemas federativos então o diálogo vai ter que ser fundamental com os outros Estados e com a União sobre a manutenção da comissão não cabe ao governo ao governador é uma deliberação que a própria assembleia pode se organizar para manter então já já deixo aqui a porta aberta do gabinete do deputado Guilherme da Cunha que no futuro estaria ocupando uma posição dentro do gabinete para conversar para que essa para que essa comissão seja mantida e já deixo aberta também dos outros dois deputados eleitos pelo partido novo a Laura Serrano e o Bernardo Bartolomeu o Bartô e deixo aqui para ficar registrado também na ata da comissão apesar de vocês já terem respondido algumas das perguntas as perguntas que eu tinha trazido como guia dessa reunião de hoje que eu pretendo levar a equipe ao resto da equipe de transição é importante saber quais foram os avanços em termos de discussões e de entregas físicas metas físicas de fato nesses quatro anos de governo que agora estão saindo da gestão em termos de manutenção de investimentos se há algum plano já em andamento ou em construção quais são os encaminhamentos dessa comissão para um futuro governo não sei se há um diagnóstico completo do estado do estado das ferrovias hoje ao redor do estado isso seria extremamente importante de se levar ao governo de transição entender qual é o principal pleito das concessionárias que eu acredito que essa negociação não deve ser unilateral é preciso entender e recalcular o que está posto nesses contratos queria que ficasse claro também o que é urgente e o que é plano de longo prazo que essa diferença principalmente para um governo em crise em que o percentual de investimento vai ser muito baixo nos próximos anos porque a prioridade é equilibrar as contas então é importante a gente saber o que é urgente para essa comissão e para o setor de ferrovias e o que é plano de longo prazo quais são os encaminhamentos esperados do ponto de vista da comissão o que vocês pretendiam há quatro anos atrás quando ela nasceu e o que foi encaminhado até hoje tanto em termos legais quanto em termos de deliberações etc e qual seria a expectativa em relação ao novo governo além da manutenção da comissão que ficou clara aqui da entrega do projeto do porto de São Mateus eu gostaria de ter mais claro também o que é esperado do governo Zema entendendo todas as dificuldades fiscais que a gente vai passar nos próximos quatro anos entendendo as prioridades que o governo já colocou entendendo o atual diagnóstico do governo e sendo bem como é que eu posso dizer sendo bem moderado no que a gente for no que a gente for deliberar porque a gente sabe que tem pessoas morrendo na porta dos postos de saúde tem crianças sem escola ao redor do estado então a gente precisa cobertor é curto a famosa frase do setor público então a gente precisa ser muito ponderado no que foi expectativa de um governo que está em crise e que só tem quatro anos dado pelo povo para poder resolver ou iniciar a resolução de Minas Gerais bom e é isso é o que eu tinha anotado aqui como perguntas e como questionamentos do ponto de vista da equipe de transição acredito que foi bem esclarecedor essa reunião a equipe de transição tem total interesse em continuar conversando e eu peço que para quem eu ainda não peguei os contatos que me procurem aqui no final para que a gente possa dar os devidos encaminhamentos com a turma lá da administrativa que talvez não seja eu quem vá conduzir essas próximas conversas e muito obrigada pelo tempo e disposição de vocês de discutirem um assunto que certamente é muito importante para Minas Gerais e que eu tenho certeza que se enquadrar dentro dos parâmetros que a gente consegue atender no governo hoje também vão ser de extremo valor para o governo Zema obrigada também nós agradecemos é importante dizer que essa comissão foi instalada no dia 5 de junho deste ano então nós temos esse tempo de trabalho na verdade na Assembleia Legislativa quem tem a responsabilidade de tratar do transporte é a comissão de transporte da Assembleia Legislativa mas dada a importância a relevância do tema o presidente deputado Adol Clever Lopes resolveu instalar uma comissão extraordinária para tratar diretamente desse tema queria dizer a Marcela que dificilmente nessa transição você vai encontrar algo que na verdade está tendo a possibilidade de trazer dinheiro para Minas Gerais porque o que essa comissão fez com esse time aqui e com a advocacia geral do estado de Minas Gerais é impedir que o dinheiro de uma antecipação de concessão ferroviária saísse de Minas Gerais o Espírito Santo diz que o trecho de Belo Horizonte a Vitória custa 12 bilhões o governo federal achava que valia a construção da FICO da Ferrovia de Integração Centro-Oeste a conta da MRS para o Rio de Janeiro nós não sabemos o valor mas vale a construção do anel ferroviário de São Paulo Marcela leve para os seus colegas para as suas colegas que o doutor José Roberto veio oferecendo uma ferrovia também sem nenhum centavo público então nós não entramos naquela essa proposta aqui não entra naquelas prioridades de gasto ou de investimento do governo na saúde na educação na segurança pública o que nós estamos fazendo o que a advocacia geral do estado de Minas Gerais fez foi meter o pé no toco na porta porque o dinheiro estava indo embora de Minas Gerais e nós temos uma grande possibilidade do estado com a retomada do modal ferroviário no estado de Minas Gerais André quer? os recursos da multa André lembra nós temos 680 milhões de Minas Gerais que ia ser enfiado num fundo federal para ser utilizado não sei onde e que com a mobilização de todos houve uma obstrução e caducou essa medida provisória que tiraria 680 milhões de Minas Gerais então o que nós estamos oferecendo aqui para o estado de Minas Gerais é dinheiro aqui ninguém vai pedir nada para o próximo governo o que nós queremos é o que você disse no início uma interação total deste governo para representar Minas Gerais fortemente e utilizando esse órgão de estado que não é órgão de um governo que é a advocacia geral do estado representando nosso estado com todo o conhecimento adquirido durante esse tempo dificilmente alguém representará tão bem Minas Gerais quanto a nossa advocacia nós vemos nossos procuradores falando nos honra nos dá orgulho vermos os nossos procuradores falando porque eles dominam inteiramente esta matéria estão com todas as condições de defender Minas Gerais e as quer acrescentar Marcela nós temos grupos de investidores muito interessados em trazer dinheiro para Minas Gerais para revitalizar essas linhas outra coisa nós durante os governos anteriores visitamos fizemos propostas apresentamos para que fosse criado uma cadeira uma cadeira dentro da Secretaria de Transportes para o setor de ferrovias nunca tivemos um engenheiro nós não temos ninguém lá não temos até hoje então fica aí a proposta que alguém tem que ser lá do Estado para representar as ferrovias em Minas Gerais então fica aí o nosso pedido uma última um último relatório aqui essa comissão portanto desde junho e com o recesso da segunda quinzena de julho ela realizou 12 reuniões ordinárias 14 reuniões extraordinárias e nove visitas nós realizamos nove visitas são portanto 35 manifestações dessa comissão da Assembleia Legislativa doutor Valmir feche essa audiência com aquela categoria hein desse nosso procurador é só uma palavrinha sobre uma pergunta da Marcela a respeito da modalidade de licitação e se existiria algum risco jurídico para o Estado em relação a esses contratos na verdade eu não me lembro bem aqui mas no caso específico da Vale as ações como houve a privatização da própria empresa as ações foram colocadas em leilão né e quem adquiriu o controle lecionário da Vale levou aspas de gorjeta vamos assim dizer né as linhas ferras da Estrada de Ferro Vitória Minas e Estrada de Ferro Carajás no pacote todo estava incluído também o contrato de concessão das duas linhas né as outras concessionárias pelo valor dos contratos eu acredito que tenha sido modalidade de concorrência né mas assim não tem nenhum risco jurídico para o Estado decorrente da assinatura desses contratos porque o Estado nem é parte nesses contratos os contratos foram assinados com a União Federal né então assim o risco jurídico para o Estado de Minas Gerais hoje em relação à execução dos contratos não existe né o que existe é o risco da gente não ter acesso a esses valores né que estão sendo trabalhados junto ao Ministério Público Federal no questão da FCA das multas e não aproveitar esse momento e aí eu falo é uma fala apesar de jurídica tem um aspecto que é político né claro óbvio nessa história toda que Minas Gerais não aproveitar esse momento da renovação que para mim é um momento X da questão no momento da renovação dessas concessões para trazer para si algum tipo de desenvolvimento na área ferroviária né nós estamos num momento em que as concessionárias elas estão apertadas porque para a renovação elas precisam eliminar uma série de passivos passivos de multas passivos de obras passivos de ações judiciais e Minas Gerais estava ficando parada nesse processo a advocacia e aí eu tenho que render homenagem à comissão porque nós da advocacia fomos trazidos a esse debate pela comissão pró-ferrovia que nos instigou a uma primeira reunião e a partir daí nós passamos a trabalhar em conjunto né então assim o mérito na verdade não é da advocacia apesar de tudo que o deputado João Leite fala o mérito do início dos trabalhos todos desse alavancar esse processo todo é da comissão de pró-ferrovias e eu acho importante que ela continue porque também há a perspectiva de que o próximo governo federal continue e dê avanço a essas propostas da da renovação antecipada então Marcelo a gente se coloca lá na advocacia prontamente à disposição para continuar trabalhando dialogando e atendendo o próximo governo dentro do que for necessário e eu gostaria de salientar que como sempre a advocacia geral do estado ela não defende um governo ela defende ações do estado e essa no meu ponto de vista no ponto de vista que nós tomamos lá a partir do momento que nós entramos nas ações judiciais e no processo de renovação antecipada junto a NTT é uma ação hoje uma ação de estado muito obrigado e sua disposição muito bem só queria lembrar algo muito importante para a gente também Marcelo eu falo em nome de todos eu tenho certeza nós não aceitamos que dinheiro de ferrovia vá para a rodovia é inaceitável para nós essa é a tentativa permanente de resolver conflito urbano fazer viadutos fazer túneis com dinheiro de ferrovia a multa do abandono das linhas tem que ser utilizado nas linhas nós não aceitamos que esse dinheiro vá para abrir um viaduto para criarmos mais uma uma via para caminhões um vagão um vagão desses modernos representa cinco carretas que saíram da estrada elas vão ter utilidade as carretas vão muito próximo assim de transferência de cargas e tudo mas na rodovia nós tiraríamos com um vagão só quantos vagões Ricardo uma composição dessa 136 136 vagões imagina na ferrovia aí nós vamos pegar dinheiro da ferrovia uma possibilidade de chegarmos ao porto de Açú e vamos colocar numa rodovia pois não doutor Sine só para colocar dentro do seu vocabulário quem tem ferrovia quem tem ferrovia atuante tem excelentes rodovias quem não tem ferrovia não tem rodovia também isso é muito importante muito bem queria agradecer agradecer a presença da Nippon Steel estava vindo só o Ricardo Soares mas essa Nippon Steel como ela está no mundo inteiro nas concessões transporte de passageiros veio também hoje o doutor Tiago Mulden também que é analista das negociações da Nippon Steel todos são bem vindos nós queremos é isso mesmo que tenhamos investimentos a Nippon vende trilhos vagões e participa também de consórcios pelo mundo todo de transporte de passageiros transporte de cargas é um novo momento mesmo das ferrovias não dá para retornar mais aqui pois não André só fazer uma pequena lembrete em cima completando o que o Gerson falou da inexistência de um diálogo de uma possibilidade de diálogo até agora com o governo do estado efetiva a respeito de ferrovia por exemplo hoje de manhã eu recebi um telefonema de Lavras porque estão jogando entulho roubando fazendo muro não sei o que lá em três corações quer dizer alguém de Lavra me liga como se eu é é é quer dizer se eu aonde chegou assim o governo do estado não liga para o que está acontecendo com as suas ferrovias então um dos aspectos importantes que a gente gostaria de ver no governo do estado novo seria a defesa uma estrutura da defesa do que está aí muito bem claramente muito bem obrigado André lembrando aqui a primeira coisa que o vereador Carlos que de carreira é policial ele nos falou é das invasões que estão acontecendo nesse trecho pretendido de um trem turístico como policial você convoca a polícia militar lá guarda municipal de três corações e você vai eles todos vão estar parados pela legislação federal já que trechos dormentes estações todas elas são abrigadas são protegidas pela legislação federal quer se manifestar vereador pois não obrigado estamos te ouvindo estamos te ouvindo perfeito obrigado pela oportunidade realmente André minha vida toda morei em turma e só para completar deputado ele falou muito bem a respeito da mão de obra dos trabalhadores de soca que era chamado trabalhador de soca para a construção dessas ferrovias só acrescentando a sua fala eu durante meu tempo de vida já sou sexagenário não conheço uma classe de trabalhadores tão unida quanto os ferroviários e isso é importante salientar então ao longo desse trecho deputado três corações varginha três corações labras nós temos herdeiros de ferroviários e muitos que ainda não sabem dessas ações da comissão da própria assembleia em razão da pró-ferrovias eu acho que isso deveria ser mais evidenciado e aí eu já estou me juntando aqui ao circuito ferroviário Vale Verde com nosso amigo Gerson para que a gente possa através de ações de divulgação disso no meio desses ferroviários que ainda existem alguns lá de muletinha já mas que os seus descendentes possam contribuir nesse processo todo porque isso é muito interessante e o progresso só vem se tiver essas ações muito bem governador já está já está convocado para nos convocar no próximo ano espero estar na comissão de transportes teremos um ciclo de debates também no próximo ano para continuarmos esse assunto e fazemos uma audiência lá já estivemos em Lavras uma dessas visitas foi a Lavras onde nasceu lá uma escola ferroviária nós estamos com a escola ferroviária em Lavras temos em Santos Dumont temos em Conselheiro Lafayette nós vamos sem dúvida crescer muito obrigado está cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e os convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária ser realizada amanhã às 10 horas com a finalidade de debater aspectos jurídicos do processo de concessões públicas com a presença do advogado Alexandre Oeira Salles ele traz a experiência dos consórcios europeus e especialmente a contabilidade que é feita na Europa na decisão entre ferrovia e rodovia a experiência da Rússia que 90% de toda a carga na Rússia está nas ferrovias então nós trataremos isso espero a presença de todos aqui para a gente tratar isso com o doutor Alexandre que chegou a pouco tempo mas viveu muitos anos na Europa e tratando desses aspectos jurídicos dos consórcios e também das concessões públicas eu queria também nesse final pedir ao Márcio e também ao professor Felipe continua ali para que encaminhe para a comissão de transição do governo as notas taquigráficas dessa reunião para que tenha todo o inteiro teor das falas aqui proferidas e deixo à disposição também se também alguns dos que participaram dessa reunião desejarem que se inscrevam com o assessor dessa comissão o doutor Márcio para receber também as notas taquigráficas Ricardo Coutinho pode conseguir nós estamos gravando essa reunião pode conseguir também vídeo para aqueles que desejarem nosso vereador para levar até para passar lá para os nossos pessoal da turma lá do soco né da soca vê que o negócio o trem está vindo pedindo passagem né determina a lavratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado obrigado